Um jovem identificado como Ayrton Senna do Santos, morador de Cacoal, sofreu um grave acidente de trânsito na BR-364, em Porto Velho. De acordo com informações, o jovem, que é representante comercial, estava dirigindo uma Saveiro, sentido Candês do Jamari, para a capital rondoniense. Quando, em dado momento, por motivos ainda desconhecidos, colidiu em cheio na traseira de uma carreira. Com a força do impacto, o veículo de Ayrton ficou completamente destruído, e ele, preso em meias ferragens. Desta forma, o SAMU foi acionado juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do jovem de dentro do automóvel. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, onde foi entubado às pressas por ter sofrido traumatismo craniano, e seu estado de saúde é grave.